Ser lésbica aqui no Brasil não é uma coisa fácil, assim, ainda não é. A gente luta para que venha a ser. Ser mulher, lésbica, negra, não tem vantagens. Tem vivências, às vezes duras, às vezes complicadas, mas eu acho que as pessoas, de um modo geral, elas querem ser felizes, elas vão buscar resistir da maneira que der. E a minha militância, eu escolhi militar porque eu acredito que em um determinado momento, se você não toma partido, o seu partido é o da conivência. E vai acabar sendo o da conivência de algo com o que eu não concordo. Então, se existem vulnerabilidades, existem periferias, existem pessoas que não estão sendo alcançadas com alguns direitos, e existem também alguns outros direitos que ainda não foram propostos e não foram conseguidos, então eu acho que eu tenho que estar fazendo frente junto a essas pessoas que se veem sem esses direitos. Então, eu não consigo ser a Rebeca não lésbica em um momento, ser a Rebeca negra lésbica em outro, ser a Rebeca só negra em outro. Porque na hora da opressão, na verdade, ela vai vir em todas as instâncias, com todas as caixinhas. Então, eu acho que se eu ficar inerte, eu não vou conseguir nem para mim e nem para outros. Então, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acho que a estratégia talvez seja sensibilizar em alguns pontos, talvez seja conversar. E se fosse com você, e se fosse com o seu filho, primeiro eu acho que as pessoas precisam estar dispostas, né? Assim, existe uma grande diferença entre respeito e tolerância, e na verdade nós buscamos e lutamos por respeito. Tolerar, a gente tolera algumas coisas que são indigestas. As pessoas pedem de nós LGBTs, de nós negros, de nós cadeirantes, de nós transexuais, paciência. Só que talvez elas não entendam que dentro dessa paciência a gente vê várias dessas pessoas passando por maus tratos, morrendo, sendo mortas e tal. Eu almejo vida, né? Eu almejo que as pessoas não precisem ter medo de ser quem são. Nós estamos aí para ir até o final e lutar contra essas estruturas de poder que estão aí. Porque se a gente não quebrá-las, nós não vamos ver progresso, não vamos ter um futuro melhor. Então, é isso. É claro que bate medo também. Mas aí eu acho que para os medos a gente tem aí muita gente para se espelhar no passado e no presente também. Vai mudar. Eu estou lutando para isso. Vai mudar.